Eu verifiquei a história toda. Eu posso explicar. Não, você não pode explicar, Cristina. Eu só me casei com você por conta desse exame de gravidez. Mandou uma pessoa no seu lugar porque não estava grávida, nunca esteve. Mas que golpe, Cristina! Rafael confronta Cristina que, apesar de ser desmascarada, tenta reverter a situação. Cristina tenta se justificar dizendo que fez tudo por amor. Mas Rafael se mantém firme e manda Cristina sair de sua casa. Nunca pude esperar que você fosse capaz de algo tão baixo. Não sabe o que é o amor, Rafael. A minha paixão por você não tem limites. Não há perdão para alguém como você, Cristina. Vai embora. Saia dessa casa. Cristina se recusa a deixar a casa de Rafael, alegando que, como esposa, ela tem direito à residência. Ela encara Rafael com uma mistura de desaforo e determinação, afirmando que a casa também é dela. Rafael resiste com firmeza e insiste para que Cristina saia. O que vale são as verdades mais íntimas. São os sentimentos. E você não tem nenhum. Ela vai embora, Cristina. Vai embora! Rafael tenta apaziguar a situação e propõe um acordo com Cristina oferecendo uma vida confortável. Porém, a ambiciosa Cristina não se contenta com pouco. Com cobiça, ela deixa claro que quer mais. A casa. Cristina revela seu lado mais sombrio ao dizer que, além da casa, deseja a vida que Luna teve. Com um tom de amargor e desdém, ela expõe seu desejo por tudo o que Luna conquistou, mostrando-se disposta a fazer qualquer coisa para alcançar o que considera ser a vida ideal. Quero a vida que a Luna teve. Quero a vida que você está disposto a dar para a Serena. Eu quero a vida delas, não a minha, cheia de amarguras. Não saio. Ficarei aqui, onde está a vida que eu sempre quis. Felipe tenta, de maneira gentil e bem-intencionada, conversar com a Cascavel ambiciosa, na esperança de persuadi-la a mudar de atitude. Ele expressa seu carinho e desejo de ajudá-la. Mas Cristina revela seu verdadeiro eu ao insultar Felipe com crueldade, dizendo que nunca sentiu nada por ele. Desmascarada e sem mais disfarces, Cristina joga todas as cartas na mesa e revela seu plano maligno. Ela concorda com a ideia da mãe de dar um fim em Rafael, mas não antes de se vingar. Então aceitou o meu plano? Vamos acabar com o Rafael? Antes, ele terá que sentir o gosto amargo do arrependimento. Após ouvir as das palavras duras de Cristina, Felipe desabafa com o pai, revelando um vazio profundo. Ele questiona Rafael sobre a falta de atenção que sempre sentiu. Rafael tenta se justificar, explicando que a dor da perda de Luna consumiu suas emoções e sua capacidade de estar presente. Ah, Felipe, eu lamento. Eu te amava tanto, eu te amo, mas meu coração estava seco. Eu fui egoísta, eu sei, mas eu estava mergulhada no meu sofrimento. Eu me deixei tomar conta pela dor da morte da sua mãe. Ela te amava muito. E eu também te amo. Cristina toma uma decisão radical e oferece sua alma em troca de alcançar seus desejos. No entanto, logo é atormentada ao encontrar Guto. Cristina culpa o retrato de Luna pelo caos em sua vida, alegando que a volta do quadro foi o ponto de virada para todos os seus infortúnios. As coisas ruins só começaram a acontecer depois que o retrato da Luna voltou. A Luna voltou para me destruir, mas desta vez ela não vai conseguir. Depois de ter entregue sua alma em troca de seus desejos, Cristina começa a ver sombras assustadoras em seu quarto. Como uma criança assustada, ela corre para o quarto de Débora, implorando que sua mãe durma com ela para espantar o medo. Débora demonstra desdém e repreende a filha, afirmando que ela já está velha demais para essas manias infantis. Mãe, meu quarto está cheio de sombras. Eu tenho medo. Medo de dormir sozinha. Fique comigo, mamãe. Ora, faça-me o favor, Cristina já é uma mulher feita. Agora vá. Eu estou cansada, eu quero dormir.